O meu fã é foda. O meu fã é muito lindo, não é? 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 Meio é muito lindo, né? por que você morreu beco? Ah, é mentira... Eu não tenho a... Ah, ele está bravo? Eh? Ah, ele está bravo. O moleque está muito no alto para mim, velho. O moleque está muito no alto para mim, velho, 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 velho. Ih, estou te vendo. Vou derrubar. Estou te vendo. Estou te vendo. Olha. Vamos pegar a torre aqui, Bekran. Vamos, vamos, vamos. Beb no dois. Ai. Estou acompanhando? Aham. é porque só vai cortar o mesmo esta em que o que você tem de terá isto é o corpo está falando